Minha rede de forças, entre elas está aqui a Major Cláudia, que já me ajuda tantas vezes. Não tenho nem como agradecer. A gente se ajuda, né, Major? Já que a Major faz esse trabalho maravilhoso dentro da Polícia Militar, não só de criar essa rede de proteção para essas mulheres, como de conscientização. Boa tarde, mais uma vez. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa tarde, é uma honra, nesse dia tão importante estar aqui, não podia deixar de comparecer e dizer que a gente tem, realmente, 8 de março é um momento de reconhecimento, de comemoração também, né, das conquistas das mulheres, mas a gente entender também que a violência, de diversas formas, é uma realidade na vida de muitas mulheres. Para essa mulher que se achou, eu estou sozinha, eu me sinto sozinha, você busca ajuda, não tem, você só acha julgamento, ela tem que saber que ela não está sozinha, né, Major? Exatamente, ela tem que entender que ela não está sozinha, que a culpa não é dela, porque muitas situações, às vezes, levam essa mulher a achar, a se questionar, o que eu fiz para merecer isso, você não fez nada. O que fez isso com você é o machismo, é uma violência. Então, a pessoa, a primeira questão é que a mulher tem que tomar essa consciência e saber que ela não está sozinha. Existem vários canais para diferentes tipos de situação. Se ela estiver numa situação de emergência, é um 9-0, é a Polícia Militar. Só no ano de 2017, a Polícia Militar atendeu mais de 78 mil ocorrências de violência contra a mulher. Isso é para dizer o seguinte, isso não acontece com uma mulher, isso acontece com várias mulheres. Várias mulheres. A gente teve, em janeiro, são 5 casos de feminicídio, 38 de tentativa de feminicídio. Aquele que chegou até a delegacia. Exatamente. Eu estava até conversando aqui com o Carregosa, falando sobre essa questão de que o feminicídio é um indicador muito forte de que a violência contra a mulher está aumentando. Está aumentando. Por quê? Porque é difícil, você não tem como deixar de registrar. Uma ameaça, de repente, a mulher não registra uma lesão corporal, deixa para depois, ela vai no médico, ela procura outros caminhos. Mas é importante fazer esse registro, por quê? Porque o Estado, ele só toma consciência desse fato que acontece geralmente entre quatro paredes. Quando você vai à delegacia. Quando você vai, quando você inicia, é quando você avisa para o Estado, eu estou passando por isso e você tem que me ajudar nesse processo. Nesse macho espancador da reportagem, dá um abraço para essa professora, esse macho espancador, esse macho torturador, esse homicida em potencial. Eu vou perguntar para o Carregosa, em relação ao rastro que ele deixou, para ele ficar bem, tentando ser macho com os amigos dele na cadeia. Eu já vou falar sobre isso, mas eu quero te mostrar essa reportagem, que o número de feminicídios, disso que a gente está falando aqui, é muito grande. Só em janeiro, de acordo com o ISP, que é o instituto que mede oficialmente os registros criminosos aqui no Rio de Janeiro, cinco mulheres foram mortas, como eu falei, outras 38 sofreram essa tentativa de feminicídio. Relembre você agora os últimos casos aqui no Rio de Janeiro, que aconteceram, eu vou te mostrar agora, só de quarta e quinta-feira, depois do carnaval. Veja. Era nesta casa em Barra Mansa, no sul fluminense, que Maria de Jane de Lima, de 35 anos, vivia com um companheiro. As agressões começaram quando ela descobriu que estava grávida. Ela sofreu muito, e sempre sofrendo agressão, ele sempre apertando ela, obrigando ela a falar que o filho não era dele. Ele é Oderban Gonçalves. Os dois se conheceram há um ano pela internet. No começo desta semana, a agressão foi com chutes na barriga. Com a ajuda de uma amiga, Maria foi levada para o hospital com um quadro de hemorragia. Os médicos então resolveram fazer um parto de emergência, mas ela não resistiu ao procedimento e morreu sem conhecer a própria filha. Oderban foi preso. A bebê está internada na UTI neonatal. A evolução dela está muito boa. O quadro dela está se mantendo estável e a gente está bem confiante. No sul fluminense, a família aguarda a recuperação de Deidiane Monteiro, que foi atacada violentamente pelo ex-marido. Ele invadiu a casa e quando ela acordou, ele estava na beira da cama dela com o facão. As histórias têm outros rostos, as histórias têm outros nomes, mas ela tem o mesmo contexto de seus personagens, dos vilões, dos matadores. São homens extremamente possessivos, que às vezes são sedutores, às vezes pedem perdão, às vezes viram cordeirinho, mas eles são uma raposa para matar. Major, a gente não pode se enganar, a gente tem que reforçar para essa mulher. Ela tem, assim como a doutora Juliana Emerick, que também é uma parceira minha da Polícia Civil, elas têm que procurar a delegacia. Elas não, mas muitas vezes dizem assim, mas se a gente procurar, a gente tem medo porque a polícia nada vai fazer. Não é bem assim, né? A gente tem, a gente ainda está rastejando, mas a gente tem algumas medidas que podem impedir a morte. Exatamente. Primeira questão, a gente tem que acreditar nas instituições. Nós temos profissionais dedicados na Polícia Civil, na Polícia Militar, como eu disse, a gente está falando do maior, no caso da Polícia Militar, o segundo maior motivo de acionamento do 190, da emergência, na central de emergência, é violência contra a mulher. Exatamente. Geralmente é o primeiro ou o segundo. O primeiro é a perturbação do sossego, às vezes é violência contra a mulher. São esses dois que são os maiores percentuais. Então, o que acontece? A mulher tem que acreditar nas instituições. Nós temos a questão da medida protetiva, que é muito importante, que é o que pode imediatamente cessar essa agressão. Além disso, existem, às vezes tem parceiros que colocam para essa mulher de que ela vai perder os seus direitos, de que ela vai ficar sem nada. E principalmente se a mulher, às vezes, tem filhos, tem dependência econômica. Então, é importante que a mulher saiba que a lei vai garantir que ela não vai ficar sem teto, que ela não vai ficar desabrigada por causa disso. Só que, às vezes, esse agressor, ele aposta na ignorância dessa mulher, na ignorância no sentido do conhecimento. Por isso que a gente tem que levar a informação. Exatamente. Conhecimento é poder. E uma mulher bem informada é uma mulher que consegue encontrar caminhos para sair desse ciclo da violência. E, Carregosa, você que tem experiência direto na delegacia, não adianta ela se enganar. Ela pode falar assim, ah, mas ele isso, ah, mas ele aquilo. Mas é melhor ela ir com o que ela tem agora e buscar essa ajuda, porque senão mata. É morte. É feito bola de neve. Quando a gente fala violência de gênero, sempre aquela ideia de pertencimento. Então, você trata a pessoa como uma coisa. E aqui, eu quero dar os parabéns para a Major Cláudia e também para a Juliana Emerick, que são pessoas que têm funções imprescindíveis dentro da nossa estrutura de Estado. Porque o que acontece? Fazem análise dos dados mesmo, conseguem analisar os dados. Além de analisar os dados, entendem o fenômeno, então elas sabem quem são os agressores, elas conhecem os rostos das vítimas, sabem como funciona esse modo de agressão, como são os relatos que acontecem. E aí, a parte importante, que é a proposição. Quais são as medidas que podem ser tomadas por parte do Estado para que reduzir esses índices. Então, a Major Cláudia também e a Juliana Emerick são pessoas que fazem... Essa função é raríssima de você encontrar no Estado e é imprescindível em todas as áreas e elas têm uma função importantíssima nisso, nessa análise. Então, assim, a gente precisa de pessoas mais como ela dentro da instituição, porque se a gente ficar esperando ajuda externa de especialistas externos, a causa sempre vai ser duas, né? Que é a guerra às drogas e a culpa da PM. Exatamente. Então, assim, elas entendem realmente o que está acontecendo, qual o fenômeno. E na hora elas conseguem, sim, ter uma análise mais qualificada e quais são as medidas que têm que ser tomadas. Então, assim, nessas horas, assim, quem você tem que escutar para saber exatamente o que está acontecendo, quais são os motivos do que está acontecendo e o que o Estado tem que tomar, a sociedade tem que tomar como iniciativa para reduzir isso. São essas duas pessoas no Rio de Janeiro. Exato. Eu vou pegar esse gancho para te falar, porque eu tinha uma dificuldade de pensar, como comunicadora, eu ajudar as mulheres, já que a gente não tem mulheres apresentando um programa como o meu, então eu sou uma mulher que apresenta um programa, eu sou uma das poucas mulheres que tem um programa de rádio com alta audiência no Rio de Janeiro. Muitas vezes eu fiquei me perguntando como eu fazer, orientar, orientar. Aí eu parei para pensar, eu preciso dar para você, mulher, um rosto em quem você confiar. A partir daí, comecei a chamar a Major Cláudia, que já foi, sei lá quantas vezes no meu programa de rádio, comecei a colocar a doutora Juliana Emerick, eu peço vídeos, vou até pedir, que eu esqueci de pedir para minhas redes sociais, para a doutora Juliana Emerick e para a Major Cláudia, representando uma civil e outra a Polícia Militar, para você entender que a gente tem rosto, a gente tem rosto e você pode chamar pelo nome. Eu preciso, desesperadamente, eu chamo a Major Cláudia, ela tem que ter um rosto. Quem representa o Estado para te ajudar, você tem que saber quem é. Então a gente está falando Polícia Militar, vou aproveitar esse gancho de você, Polícia Militar, o nome dela é a Major Cláudia, que está aqui, que me ajuda nessa rede para te ajudar. Na Polícia Civil, tem a doutora Juliana Emerick, que a gente mostra sempre aqui, a gente tem que colocar cada vez mais, eu me proponho a isso, para a gente fazer essa rede, para ajudar essas mulheres. Eu não sou ninguém, sou apenas uma voz para vocês, uma voz de mulher e também coloco a minha cara, coloco o meu nome para te ajudar. O que não dá para esperar o final desses covates que acabam matando, a gente tem que mudar essa cultura, né, Major? Exatamente. Eu acho que você falou a palavra mais importante, que é a palavra rede. Eu acho que quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de uma violência muito complexa, não é? E como o Carregosa colocou a questão de disputando com essa violência nossa do dia a dia. Não é, mas é uma violência perversa que acontece dentro de casa, que afeta a família como um todo, que afeta as crianças, que afeta o desempenho escolar, que afeta a voz e todas as outras pessoas. Então é uma violência que perpassa o corpo e a mente da mulher e se espalha pela família como um todo. E da mesma forma, se essa violência tem um efeito de rede perversa, ela também tem que ter um efeito de rede do bem. Eu acho que é isso que você colocou. As pessoas saberem que tem um rosto, e esse rosto não é só o meu e da Juliana, não, a gente tem hoje a doutora Sandra Ornelas, delegada, que é a nossa subsecretária de Política para as Mulheres. A gente tem a doutora Adriana Ramos de Melos, do Juizado de Violência Doméstica, que é uma pessoa incrível. Vamos botar a cara de todas elas, então. Vamos, 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 vamos crachar todo mundo aqui. Exatamente, é isso aí. Doutora Flávia Nascimento, do Núcleo de Defesa da Mulher, da Defensoria Pública. Ah, mulher, olha, eu moro numa comunidade, eu não estou me sentindo segura para ir numa delegacia, vá na Defensoria Pública durante o dia, até a noite, tem o plantão, vai lá e procura, vai se informar. Existem situações, por exemplo, de mulheres que precisam ficar em situação de abrigamento, a pessoa precisa, as mulheres não sabem que isso existe, então você não precisa passar por isso, você não precisa colocar a sua vida em risco. Encontre qual é o melhor caminho. A rede de atendimento nos municípios, às vezes a gente tem os CEANs, os Centros de Atendimento à Mulher, a gente tem aqui no centro do Rio, o CEANs de Quinha Gonzaga, com a minha amiga Rosângela lá, que faz um trabalho lindo, então assim, as mulheres precisam saber que isso existe, elas não estão sozinhas, o que a gente precisa é chegar lá. Bora levar essa mulherada lá para o programa para a gente botar aí da voz e rosto e nome para todas elas. Tamo junto? Sempre. Muito obrigada, sempre. Muito obrigada, Major Cláudio, aqui me ajudando hoje nesse Dia Internacional da Mulher, que é um dia de homenagem, sim, mas é um dia de luta, sempre.